É, boa noite galera, chegamos, tamo ao vivo aqui na Sensei FM hoje com ela, hein, Fália Oliveira. Uhul! Agenda apertada dessa moça, hein, agenda apertada pra conseguir uma entrevista com ela, um bate-papo com muita música aí. A banda Give tá acompanhando ela aí também, tá acompanhando junto com ela, Fália Oliveira. Vamos falar com ela já um pouquinho e daqui a pouquinho ela vai cantar pra vocês aqui. Tamo ao vivo no Facebook também, no aplicativo da Sensei FM, baixa o aplicativo da Sensei FM Rádio no Play Store do seu celular que você vai ouvir na íntegra essa entrevista exclusiva com ela, Fália Oliveira. Fália, vou baixar aqui só o som pra gente ouvir você melhor, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira pra galera que tá ouvindo a gente. pode contar um pouco dessa carreira, como é que tudo começou, quando você resolveu entrar pro mundo da música? Eu sempre tantei, né, desde que eu me entendo por gente. Comecei na igreja, que a minha mãe frequentava, tá bom? Comecei na igreja, que a minha mãe frequentava, aí depois, em 2017 que eu comecei a tocar profissionalmente, né, não parei. Não faz tanto tempo não, mas aí posto uns vídeos de mim com o fã no YouTube, no Instagram, Mas como é que foi que você começou a ser mais conhecida aqui no litoral norte, né? Quando que surgiu o Fália Oliveira pra pessoal conhecer mesmo o seu trabalho? Nossa, ah, não sei, eu sempre usei esse nome, nunca pensei em ser artístico. Você cantou desde que neminha? Sim, nunca pensei em contar esse nome como artístico, só sempre usei esse nome. Sempre usei o seu nome mesmo, né, nem nome artístico, já é seu nome mesmo, né? É, é o nome. Legal, bacana. E qual o seu estilo que você curte tocar, assim, que o pessoal gosta de ouvir na sua voz e o seu estilo mesmo musical? Ah, eu sou muito ecótica, mas eu sou do sertanejo, compoente sertanejo, só que eu tenho uma banda, né? Sim, a gente toca com o pop-hop, mas a gente tá com um projeto também mais pra gente fazer do sertanejo. Ah, o Cláudio Maurinho tá fazendo sertanejo? Será? Será? A Bela também, né? Os novos convertidos pro sertanejo, né? Minha infância toda eu vim no sertanejo, meus pais amam. Da banda, como que é o nome da banda lá, você tocava? Gajin. Gajin Sentai pro sertanejo, hein? Aí sim. É, a Gajin, tinha banda de blues, eu já toquei em carnaval também. É, você tocava de tudo, né? Eu sei que você tocava de tudo. O Rafael nunca ouvi tocar, mas o Weber já ouvi tocando de tudo. Eu tô preferendo. É, eles tocam demais, né? Tocam demais. Música boa é outra coisa. É, outra coisa. Tá nesse nível junto com a Carla e tem que tocar muito. Ai. Tem uma neta, hein? É, uma voz dessa na banda tem que... Os caras tem que arrebentar na banda. Mas é isso aí. Então você começou desde pequenininha na igreja, com a sua mãe, né? Que acompanhava você, você acompanhava você na igreja. Isso. E começou cantando lá. E como é que foi essa transição da igreja pra música secular, cantar assim, todo mundo já te aceitou de cara, todo mundo já te alogeava. Já, minha mãe sempre me apoiou, meu parceiro, minha mãe, minha família toda. Mas eu parei de frequentar, e a gente tinha 12 anos, sabe aquela fase de adolescente que velho, porque essa meninada... É, eu tive essa fase também. Os andamentos da mãe... É, eu tive essa fase também. Mas tudo bem, né? Foi pro melhor, né? Foi. Então, é, galera, acho que já vou pedir pra ela cantar pra gente. E a banda acompanhando aqui. Bora de música? Tudo bem. Vou cantar a música preferida da minha mãe. Como é que é isso? Já começou com um pedido pra mãe, né? É, com certeza. Não precisa pedir. Mas já tá aqui, olha, linda. Oi, mamãe. Ó, o Vitor tá falando assim, boa, grande abraço pra você e pra Carla. Oi, mamãe. Vitor Garcia, é essa? Sim. Então, pra mim. Se for, o Vitor, vai te abraçar você. Sua tia tá falando lindana da mãe. Ah, não, sério não. Lindana da mãe, nariz. Beijo, Lidia. Manda beijo pra mãe também, que ela já falou linda aqui também. Beijo, mãe. Beijo, mãe da Carla. Bora de música, então, galera? Obrigado pelo sorvete. É verdade. Nossa, o sorvete dela é maravilhoso, cara. Eu preciso ir lá tomar de novo. Penta pela Carla aí, então. Sem comentário, né? Bora de música, então. Minha cabeça tá doendo. Meu corpo tá chorando, eu já não sei o que fazer. Já tô em todas as brigas, escutando todos os bolões, mas acho que falta você. Fala pra 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 você. Essa salvagem os machucaram. Fala pra você. 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 Essa salvagem nos machucaram. Você deu uma nova roupagem para ela né. Foi. Fala pra você. Foi. Fala pra você. Tá mais curtinha, tá mais leve, mas suave. Ela tá um pouco... Melhorou bastante em quê? Ela já era bonita né? Ela já era bonita né? O estilo dela aqui Que eu tenho aqui nas estouras Que a gente tá com a todos os dias praticamente Mas ela ficou uma roupagem legal Como é que você Conseguiu criar assim O projeto Como é que você decidiu mudar Seu estilo que você tocava antes Que era Maribucu Na verdade a gente tá ainda A gente não se separou totalmente não Quando tiver A apresentação da Maribucu Que eu vou falar também Se o Danilo me chamar Aí se tiver show com os meninos Banda Given também vou falar Aí quando tiver A apresentação da Banda Given Eu vou ter que ir Porque pelo amor de Deus Eu ia sempre com a Maribucu Que eu sempre que eu pude tava lá Tô devendo alguns shows pra você Eu não tenho ido Mas quando tiver com a Banda Given Já agenda Por favor me chame Depois vamos combinar de levar os três pro meu canal também Pode já A gente ia com a Banda Given já A gente já tá preparando música autoral pra banda Olha que legal Ah esses caras aqui também Se não preparar música autoral com esses dois caras aqui Você não vai ir pra frente Porque você já é um exemplo Você já tem só as músicas autoral com isso Ah o Gimelinho também Toca e compõe pra caramba O Gimelinho deve ter umas 5 mil músicas guardadas Gravadas Eu já jogo algumas na voz da Karen Já tem algumas que estão aí ó Tá vendo Mas é isso aí Mas como é que foi pra você Tirar essa parte da Maribucu Que você falou de dizer que Ainda tem alguns projetos com a Maribucu Mas você que decidiu ver esse caminho do sertanejo Porque você viu que tava dando mais Eu sempre gostei do sertanejo Eu sempre quis Mas minha primeira banda foi pop rock Aí eu fui nessa onda e não parei né Agora que eu pensei que se eu montar um projeto Espero que dê certo Decidiu ir pro sertanejo É porque na verdade Hoje em dia Eu vejo pro funcionário musical Aqui por exemplo Aqui em Caraguá É muito difícil a gente ver uma banda de rock Tem aí Conexão Central Que tá tocando ainda Pop rock Não é nem rock É um pop rock Né E tem umas outras bandas de rock também Que tão tocando aí Que tocam aqui no litoral E é meio difícil né Porque hoje em dia a gente só vê pagode e sertanejo É o que rola Tanto no litoral Quanto em outras cidades também Que é o que a gente vê Pagode e sertanejo Que é o que tá na mídia hoje em dia É difícil né O funcionário musical dos anos 80 Eu posso puxar lá nos anos 80 Tinha muito rock Tinha RPM Que é uma banda que eu amo Tinha Jata Quest Que hoje a gente quase nem vê Capital Inicial Que já sumiu da mídia também Muitas bandas Que tinham naquela época Que hoje em dia a gente não vê A gente hoje só vê falar de sertanejo e pagode Como é que é pra você né Essa parte né Porque é raro Você é uma menina jovem Uma menina do seu idade jovem assim Tem a Monique L Mas não tem nem preciso nem falar né Mas você que é jovem E já decidiu assim de cara Ir pro sertanejo Você mudou totalmente seu estilo Não é que eu mudei né Eu sempre gostei Sempre gostei de sertanejo né Mas como eu comecei no Pop e Rota Eu não parei nem do tempo Assim de montar um projeto de sertanejo Não mudei assim Sempre gostei Você gostava Mas por que que você não Antigamente já não veio pro sertanejo E ficou no sertanejo De vez de você Com outras moças Não tive tempo assim Pra poder colar um projeto E também os músicos que eu conhecia A maioria tocava no Pop e Rota Então eu tava nesse meio sabe Tipo não dava pra Seu álbum é sertanejo Meu álbum é sertanejo Seu álbum né É O Spotify É bem sertanejo né É Legal Bacana Mas você Você pode falar que você tá com outros estilos também Sim E eu sei que eu já te acompanho também Você canta alguma música em inglês Tem alguma música pra pessoal Muita falar em inglês aí Sim Bora fazer Bora Não vai me fazer eu chorar aqui agora Vai cantar Juro da Mariah Carey Você que pediu Aqui ó As gambiarras Você falou que eu falei em inglês Não era? Eu acho que não 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 Eu já andei pesquisando isso aí. Mas você canta em japonês mesmo? Um pouquinho, só. Dá pra sair alguma coisa pra gente aí? Só uma partezinha. Pode ser. Só uma partezinha. Eu acho que eu lembro da abertura do Nanatsu no Paisai. Olha. Como é que eu não gosto? Nanatsu no Paisai. Isso tem que ficar com as contas. Oh, meu Deus. Não sei se eu lembro a letra direito, não. É. É isso. É, já pode ir pra Japão. Só um pouquinho. Errou um pouquinho, só. Já pode participar de algum anime por aí, ó. Já pode participar de algum anime por aí, ó. Com a banda gay, vem. Tem um anime chamado Given, né? Tem. Tem um anime chamado Given. E tem um anime chamado Kalei também. Ó, eu também. É interessante essa menina. Tô falando, não sei. E qual os seus projetos futuros? Além de estar tocando com a banda Given, além de estar tocando sertanejo também, o que você pretende ir pro futuro? Ah, eu quero apostar nas minhas músicas autorais, né? Tanto no sertanejo, quanto... Você já tem música autoral meio que sertanejona mesmo? Tem algumas. Tem? Tem, mas ainda nenhuma pronta pra mostrar. Tem uma nova que não tá no meu álbum, que a gente toca, né? Não dá pra mostrar? Tem. Pode fazer, então. Hoje o programa é seu. Você vai tocar de tudo hoje. Meu Deus. Como é que ela chama mesmo, cara, essa música? Essa música é Namorando Sozinho. Olha. Segura o coração agora. O que se faz namorar sozinho? É quando você quer terminar com a pessoa, a pessoa tá lá achando que tá namorando com você ainda, e você já falou, não, acabou. Vá, vá, vá. Não, né? Você acha um medo que ia ser assim? E disse desculpa achando que é afim? Não sabe o jeito de tratar uma mulher. Não vou ficar contigo, sabe o que você quer. Não venha me dizer que estou fazendo tudo errado. Desde todo o meu tempo ficando do seu lado. Não tem que repetir que está tudo acabado. Você vai estar morando sozinho? O que eu te disse que não queria mais? Que o seu velho já não me satisfaz? Que eu não queria, mas eu não vou. Você vai estar morando sozinho? O que eu te disse que não queria mais? Que o seu velho já não me satisfaz? Que eu não queria, mas eu não vou. Todas as chances que eu dei pra você. Se eu vou fora, mesmo sem vencer. Filha, sabia que a gente ia acabar? Não se floresce um coração sem antes ter que me enganar. Não tem a minha dizer que estou fazendo tudo errado. Desde todo o meu tempo ficando do seu lado. Não tem que repetir que está tudo acabado. Você vai estar morando sozinho? O que eu te disse que não queria mais? Que o seu velho já não me satisfaz? Que eu não queria, mas eu não vou. Você vai estar morando sozinho? O que eu te disse que não queria mais? Que o seu velho já não me satisfaz? Que eu não queria, mas eu não vou. Você vai estar morando sozinho? O que eu te disse que não queria mais? Que o seu velho já não me satisfaz? Que eu não queria, mas eu não vou. Você vai estar morando sozinho? É, vai na primeira no sertanejo, ó. Quem é que eu seja sincero com você? Você sabe que o seu seu amigo já faz um tempinho. Vai fazer um ano, uns dois anos, né, com o seu amigo? É, é sincero com você? Não, é sincero com você. Bom, bom. Você é bem sincero com você. É sinceridade ou sincericídio? Não, é sinceridade mesmo. Eu vou ser bem sincero com você. Eu quero você no sertanejo. Ficou bem mais a cara da Karen. Não, eu não vi ela com o repertório da banda ainda. Mas, pra mim, ficou mais a sua cara. Esse estilo musical que você canta, né? Ai, eu gosto de tudo, né? Aham. Ó, o Nick tá falando aqui. Boa tarde, Karen Oliveira. Nossa princesinha do literário. Oi, Nick, obrigada. Temos um apelido. Eu amei esse apelido, princesinha do literário. Fico falando pra todo mundo. Porque... Eu queria que pegasse. Achei que eu tava falando do Cleber. Não, o Cleber é o príncipe do litoral, né? Esse cabelo, esse zóio aí. O dia que vocês passaram por mim, que eu perguntei quando que vocês iam ir no programa, vocês passaram de pé na... Pegaram o negócio do carro. As meninas lá em cima ficaram doidas. As meninas lá em cima, lá onde eu tava... Passa meu ato. Não, perdo uma oportunidade. Desculpa, mas você tá solteiro hoje? Ou tá com... Eu tô solteiro. Ah, galera, tá solteiro, hein? Depois eu mostro ele no meu Facebook aí. Não, tô brincando. Cleber é amorinho. Cleber é amorinho. Procura lá. Cleber é amorinho. Ele tá com uma roupa preta do gajinho sentado, tá com essa roupa aí. Não, não. Você trocou? Você tá seguindo o Cleber, agora é solteiro com a agenda cheia. Solteiro. É. Ele tem uma renca, né? De dependente, né? Eu sou solteiro nem compromissado. Eu não sou nada. Não, mas também com esse cabelo, com esses olhos aí, com sucesso que o cara é baterista, é tudo, né? Até eu que sou mais feio, ia fazer sucesso. Ó, o Niki tá falando aqui. Me desculpa, amiga, mas o príncipe é o Zé Ambrade. Pronto. Não. Eu vou lá, o Zé Ambrade. Ixi, Ixi, Maria. Nem recebeu o título, já perdeu. Eu sou o Duque, então, vai. Tem o conde, você vai pro Duque. É esse, Niki. Ó, pede pra ela. E nem nos falar um pouquinho. De mim. Eu? É. Isso é coisa da mãe da... da cara, é da Nadelia Oliveira. Né, minha mãe? Tá pedindo pra você falar alguma coisa aí. Fala lá, se for vontade. Fala o canal dos vídeos que você posta, canta. É, eu trabalho com música, com uns anos também. Parceiro profissional do Kleber, aqui lá na E-Brasil. Tem a loja, a escola, já trabalha com o Brasil. Eu conheço bem, que é o lugar. Sim. Um lugar magnífico pra quem quer. Conheci a Karen lá também. Só tem músicos. A Karen, a primeira vez que eu vi a Karen lá na E-Brasil, porque eu não achei que ela tinha 12 anos. É, todo mundo acha, né? Eu, quando eu conheci ela, eu achei que ela tinha uns 10. É. Brincadeira. E aí, conheci a Karen lá, até que o dia que eu vi ela, eu falei, eita, essa menina sabe que ela tá acontecendo. Ela não tem nem tamanho, mas tem um novo voz, né? Pois é. Manhã, ela tá na quinta série, já cantou assim, mas eu não entendi. Aí, a gente viu que ela já tinha, já era maior de idade. Desculpa cortar, mas assim, comigo foi a mesma coisa. Eu vi a Karen cantando a primeira vez, apesar de ser o diretor da escola, eu só conheci a Karen no dia da apresentação do especial. Eu não tinha visto nem o ensaio, quem cuidava era do meu irmão. E aí, no dia da apresentação, eu lembro que eu tava atrás da bateria, e aí, tipo, eu não conheço os alunos todos, né? E a Karen começou a cantar assim, eu olhei pro lado e falei assim, que que é essa? Criança cantando, né? Eu lembro disso, assim, de olhar pro lado e falar assim, que que é isso? Tipo, não, mas quem não olha a Karen, quem olha a Karen de longe, quem não conhece a Karen, não sabe a idade que ela tem, vai falar que é uma menininha de 11 anos, 12 anos. eu nem tinha visto ela, porque eu tava atrás, na coxia mesmo, assim, tava atrás, eu não tinha nem visto quem tava cantando, mas foi a voz mesmo. A voz dela, que, é, a voz dela é incomparável, né? Eu sou suspeito de falar dela, porque, eu sou um grande fã, você sabe que eu não quero que você pare, né? Você sabe muito bem, eu pego no seu pé, assim como sua mãe pega também, eu sou quase um irmão mais velho, eu falo pra ela sempre, eu sempre falo pra você, né? não para, continua com seus sonhos, que você vai longe. É, que nem a mãe dela sempre fala, a mãe dela que, há tempos atrás, a gente tava conversando, falou, né? Vamos, pegar no pé da carne, pra ela continuar. E é o que a gente está fazendo, e a gente não vai parar de fazer isso não. Até você explodir, garoto, porque, com certeza, você vai explodir, ainda mais agora, que você tá com a banda dele, né? Essa galera que já entende de música, tem a escola de música, tem a loja também, que tem instrumentos magníficos, o Zé Andrade, inclusive, adquiriu um violão lá, se não me engano. O Jimen dá falelo, aí eu cortei ele. Não, mas fala aí, Jimen. Ah, mas é isso, estamos falando assim, dessa, esse primeiro contato com a Kali, foi antes, eu tocava com a banda Resilm, talvez você conheça, com o Lombar, um abraço para os meninos aí, a gente tem até, depois dá uma olhada no canal deles lá, tem alguma coisa comigo ainda, já que eu não tava com eles, depois a gente seguiu caminhos diferentes, aí veio a pandemia, deu uma pausa, né, nos nossos, nos nossos trabalhos musicais aí, agora voltando a tocar, você viu o convite dessa moça aqui, para já, como eu falei, já tinha visto ela cantar, foi embora, músico bom, quem que não quer, Mas esse é eu, Cleber, fala um pouquinho você também, da sua carreira musical, só virar o microfone um pouquinho, pra cá? Bom, minha carreira, eu toco bateria, acho uns 25 anos, uns 20 anos, acho que, e, desde que eu comecei, eu sempre procurei me aperfeiçoar, e, continuo estudando até hoje, já toquei, lá, todos os estados do Brasil, já fui, viajei com a banda, já toquei nos países da América do Sul, e alguns países da Europa, e, é muito legal isso, assim, de viver, de tocar bateria, é uma coisa meio, assim, não vivo só disso, minha renda não é só disso, tem a escola, tem a loja, mas, é, viver tocando bateria, é uma coisa muito prazerosa, é uma coisa que me completa, e, o dia que eu não consigo tocar, nem, ou a meia hora, é um dia que, pra mim, foi um dia ruim, assim, independente do que aconteceu, não foi um dia gostoso, eu amo isso, tocar, bater, bater nos tambores. Bater. É, esqueci, você esqueceu de mencionar aqui, que ele começou a carreira dele musical, dançando lombada, tá? Dançando lombada, ele conta essa história. É verdade, eu tenho, eu, se você me ver dançando, você vai chorar de rir, porque eu sou uma mistura, sei lá, de uma pessoa engessada, com uma mão, um cara manto, assim, que não me dança. Não, tem uma mistura de Miguel, com uma pessoa engessada. É, nada, E aí, eu ganhei um concurso de lombada, não sei, incrível, tem um concurso de lombada. Agora você imagina os outros, né? O cara é multitalentoso, né? Eu acho que eu cheguei a falar, minha mãe, minha mãe, antes dela, mãe, desculpa falar isso, dela estar na igreja, né? Ela ganhou o concurso de lombada. Olha, já tem um par perfeito, a Carla, a Dona Adélia e o Cléber. Vamos entrar no concurso, Dona Adélia. As artísticas, acho que vem da parte da minha mãe e do meu pai, tipo, histórias que eu nem sabia, que a família do meu pai, a minha mãe fazia rodas, vocês davam de música na sala, cada um tocava um instrumento, assim, tipo, eu fiquei sabendo, não tem ninguém. Você era pequenininha, já estava lá, ficando alguma coisa. Eu nem tinha nasci, né? Olha, sua mãe falou aqui, morri. Pronto. Mãe, desculpa. Entregou. Entregou a mãe. E eu saí lesboa. É assim. A mãe é muito calentosa. A mãe é cabeleireira, vende sorvete, dança lambada, o que mais? Hoje não, dança lambada. O que mais? Olha, ela está pedindo aqui, canta a música do vídeo deles. Ai, que ser uísque. Bora. Ai, mãe. Isso aí, Dona Adélia. Olha, a Lidia está falando assim, fala, Cacá, está mandando entregar a sua mãe. Eu acho que eu estou sem internet. Está bem. É. Não tem que fazer, não tem que fazer. Não tem que fazer. É. É o que eu estou fazendo. É. O que você está fazendo? Será que eu lembro? Será que eu lembro? Vai. O Jiménez vai me ajudando, que ele manja dos livros. Olha lá, a Délia está falando aqui, ansiosa. Ô mãe, que enrascada que você me colocou aqui. A gente vai lembrando a letra. Acho que não. Já tinha feito ela. A gente vai lembrar o que eu fiz. A gente vai lembrar. A gente vai lembrar. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos cantar a primeira aí, depois a gente vai bater mais um papinho e vamos ter mais uma música. Vamos ler isso. Finger! O que é isso? 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 Tchau. 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 2 2 2 5 5 6 Pra quem não me conhece Me segue aí nas redes sociais Instagram Calen Oliveira Me aciona no Facebook, Calen Oliveira também Vai lá no Spotify, no Deezer Eu ouvi minhas músicas Eu ouvi um autor álbum também no Youtube Spotify Isso aí Tem música autoral Album aí pra ser gravada Alguma coisa Eu só vou, só em pouco o microfone E pra minha mãe Pra minha irmã, pessoal que tá me assistindo Que me conhece, um beijo Obrigada por estar assistindo Olha, a Dona Adéria tá falando assim Repete se você tá namorando sozinha Ai mãe Eu também gostei, Dona Adéria Pra gente encerrar, vai Porque o Pedro e o Rafael tem compromisso agora Pra gente poder encerrar com vocês E não encerrar com chave de ouro A pedido da mãe Você tá namorando sozinha Mãe não pede Mãe manda Manda, né A Dona Adéria então Amanhã eu tô indo lá tomar aquele sorvete Tem sorvete lá amanhã Tem Voltou, né Sorvete de massa lá E o caldinho? Ó mãe Eu fui estropagando tanto o seu caldinho E o Clever não chegou a tomar o Não tem mais caldinho? Ah, minha mãe Ela tá fazendo um monte de coisa A Dona Adéria Eu acho que eu vou trocar o sorvete pelo caldinho Eu acho que a gente tem que administrar melhor lá O Gabriel cuida do sorvete Minha mãe do caldinho Ah, o Gabriel tá coletando de sorvete? Não, mas às vezes ele fica lá Na sorveteria Mas então vamos cantar a música Você tá namorando sozinho pra Dona Adéria? Vamos Homenagem a ela? Mas que história é essa? Mãe tá namorando sozinho Você achou mesmo que ia ser assim Gritar esse desculpa achando que é o fim Não sabe o jeito de tratar uma mulher Não vou ficar contigo só porque você quer Não venha me dizer que estou fazendo errado É de todo o meu tempo ficando do seu lado Não tem que repetir que está tudo acabado Você tá namorando sozinho Porque eu te disse que eu queria mais E o seu velho já não me satisfaz E eu não queria mais fazer amor Você tá namorando sozinho Porque eu te disse que eu queria mais E o seu velho já não me satisfaz E eu não queria mais fazer amor É toda a chance que é meu prazer Esse jogo fora, menos sem me disser Vira-se a vida que a gente liga colored Você cresce um coraçãozinho Não trem que negar Não venham me dizer que estou fazendo errado É de todo o meu tempo ficando do seu lado Vou ter que repetir que será tudo acabado Olhando sozinho, porque eu te disse que não queria mais Que o seu velho já não está de paz E eu não queria mais fazer amor É de todo o meu tempo ficando do seu lado É de todo o meu tempo ficando do seu lado Era pensando em relacionamentos abusivos Aquele cara que bateu na mulher Tem muita coisa daqui E acaba virando música Marília Menosca que só faz sofrência Esse é o poder da arte Mas a primeira vez que ela falou o nome namorando sozinho Eu lembrei de que eu namorei a Angélica há muitos anos Mas ela não sabia Não sabia Nossa, Angélica Você queria ir de táxi Namorei sozinho Você queria ir de táxi É, são músicas dos anos 80 Você não era da sério Mas gente, queria agradecer muito a você, Carolina Oliveira, primeiramente Aos meninos por ter acompanhado essa princesa Princesa do litoral Princesa do litoral Vai pegar Vai pegar De que a pouco eu estou postando na minha rede de sal Eu tive entrevista com a princesinha do litoral Quero ressaltar isso também A Karen, apesar de dar pouca idade De ser super nova Ela tem um gosto musical Extremamente incrível Extenso A gente às vezes mostra coisas pra ela Super antiga Ela diz Não, essa eu conheço Ela canta de primeiro Conhece um monte de coisa muito bacana Isso é muito legal Porque assim Mesmo quando ela tá compondo Quando ela tá fazendo as coisas dela Você vê que ela tem Ela tem essa Conhecimento Essa profundidade De repertório É gigantesca Muito bacana Tem umas 500 músicas na cabeça Tem, viu? Umas 500 músicas na cabeça Que entra na cabeça dela O HDzinho aqui tá cheio É A memória RAM dela Tá melhor que de computador Não conheço ninguém Que conheça tanto Esses programas Tipo The Voice Com a Talent Ela conhece todas as Apresentações Todas as versões Das músicas Ela é o suspeito Pesquisadora Pesquisadora Acho que é essa a palavra É Eu sou suspeito De falar de duas pessoas Pra falar a verdade Dela E especialmente Da Monique e ela As duas pra mim Da Monique Eu tenho a tatuagem A ela não fiz ainda Porque senão Ela vai me matar Vai me matar Mas eu tô morrendo De vontade de fazer Uma tatuagem Com o nome da Karen Também De preferência Fazer o rosto dela Que parece um anime Não parece não A versão anime A versão anime Da Karen Vestida com aquela roupa De anime Mas é isso aí Galera Queria agradecer Queria agradecer você Mais uma vez Carlin Se quiser falar de novamente Suas redes sociais Telefone pra contato Com o que a gente Adquire o show da banda Também O seu show O seu show também Ainda não tá pronto Nosso projeto Então por enquanto A gente tá com a banda Que aquela live Eu vi um rapaz Aqui Vinícius Coutinho Vai rolar a live ainda? Vai Só mudou a data A gente tá organizando Mais ou menos Porque acho que ia rolar Não ia ser acústico Seria dia 7 Mas agora acho que vai mudar A data A gente tem que ver certinho Porque agora acho que vai ser acústico Não era agora Então a gente tá organizando E reorganizando Mas a gente vai postando Mas tudo bem Mas eu vou postando Nas minhas redes sociais Então beleza Então dá suas redes sociais Seu contato também Com a banda também Se a banda quiser falar alguma coisa Pode sair em contato Pelo Instagram mesmo Cali Andernalio Oliveira Pode falar com o Cleber Cali com K Cali com K 2L Cali com K 2L tem um N no final Isso Quez é K O EZ é IA Se a gente fala com Quez é com K Ou pode falar com o Cleber Pra nossa Pra apresentação Cleber Amorim Ou com o Rafa mesmo Rafa Algemini E você que quer aprender Música Quer aprender instrumentos musicais Qualquer tipo de instrumento musical Quer cantar Tem que aprender a cantar Nem ter essa voz Maravilhosa Vai na E-Brasil Fala de músicas E quer comprar instrumentos musicais Na loja de instrumentos musicais E Brasil também Isso aí Obrigado Eu tenho que fazer a propaganda Eu tenho que fazer uns 600 pontos lá Mas eu vou pagar Já me cobraram lá Já fiz acordo com eles Vou começar a pagar esse mês Tranquilo Ficou difícil pra todo mundo Ficou tenso Mas eles me ligaram lá Só da Na Coisa de vocês Da Vocês ligaram A gente fez um acordo Vou começar a pagar Já esse mês Depois eu vou adquirir mais instrumentos lá Não Mas é uma É uma Coisa Uma loja de música Que você olha E a escola também Eu fiz um tempo lá De aula de canto E eu tipo Já cantava né Mas Quando você entra pra fazer a aula Você tem toda a parte teórica Lá você Abre tipo Outro leque Sabe De Conhecimento Se aprende Não acho Tá vendo Esse é o conselho da cara Eu vou acabar seguindo o conselho da cara Eu vou acabar indo lá Pra ele tocar o ukulele Foi a única coisa que eu não vendi ainda Legal Tá lá O ukulele tá paradinho lá Que eu comprei lá também Tá intacto lá Mas é isso aí galera Mais uma vez Obrigado Se os meninos quiserem falar alguma coisa Eu quero agradecer Valeu Pelo convite Prazer tá aqui Com a cara E com o Jimene No seu programa E Bastante generoso A sua parte Convidar o pessoal do litoral E Pra ter esse papo Parabéns Pelo programa Isso aí Obrigado Boa noite a todos Ah gente Eu não preciso nem falar aqui O programa tá aberto O canal também O canal começou com o canal né Essa coisa de chamar os artistas Porque O Cleber Já me conhece há muitos anos Você também Sabe que eu sou Um apaixonado por música Tudo quanto é lugar Eu tô Eu tô tentando trazer as meninas Também Ah o Capitou Essas meninas Eu não consegui mais achar Essas duas Depois te faço contar Eu tento achar essas duas Pra trazer elas aqui também Porque eu fui no show delas Sim Se eu não me engano Eu fui no garage bar Antes de fechar o garage Pra reforma Eu fui lá Fiquei apaixonado também Mas acho que por conta da pandemia Elas pararam mesmo Assim Não fizeram apresentação Acho que começaram a voltar agora E elas são fantásticas também Assim como o Cali Oliveira Monique L ainda não veio aqui Na rádio Precisa fazer um show com elas E a gente vai calhar Não Vamos Vamos lá Você tem Gente que possa fazer Live? Sim Transmissão? Sim Meu canal tá aberto Tá Para que vocês quiserem transmitir alguma coisa Ou fizer algum projeto Meu canal tá aberto Tá Eu passo a senha pra vocês Sem problema nenhum Passa O login também Pode usar meu canal Na hora que vocês quiserem Tá Porque eu sei que vocês vão usar Muito bem Eu falo isso Eu conheço Vocês Assim pessoalmente Então Karen Muito obrigado Valeu Gente Eu vou encerrar essa live Daqui a pouquinho Eu volto com o programa Só com as músicas E vai ter música da Karen Tá aqui Já não No esquema Já tocar A gente vai tocar a música dela Beleza? Galera Pessoal Obrigada Beijo no banho Vocês que estão assistindo Esse vídeo Vai pro meu canal Tá Vai pro meu canal Assistir lá pro YouTube Também Depois eu passo o link pra vocês Beleza E é isso aí galera Daqui a pouquinho Eu tô de volta Com mais música Com mais música pra vocês Muito obrigado Karen Obrigada Obrigada Você também Tá Já O convite é aberto Pra vir mais vezes Já Projeto da banda Giving Também Vamos trazer a banda Giving Vem junto E é isso aí Rafael Obrigado Cleber Muito obrigado Obrigado Vocês estão correndo aí Eu vou soltar só a trilha aqui Pra liberar o pessoal aqui E a gente daqui a pouquinho Da de volta Beleza? A gente tem que vir mais 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 Super Que legal Onde Que é Finish